Olá, eu sou a professora Andressa e hoje aprenderemos sobre a colonização pelos bandeirantes. As conquistas de territórios, as capitanias hereditárias, as sesmarias, os bandeirantes, a colonização do estado de São Paulo, com foco na cidade de Paulínia, são alguns dos temas do vídeo. A humanidade sempre disputou territórios em qualquer passagem do tempo. Geralmente, conquistavam território, exploravam recursos naturais, escravizavam os povos nativos e enriqueciam seus governantes. No caso, falaremos sobre o Reino de Portugal. Quando o rei decidiu não perder o território do Brasil, ele doou as terras para 14 nobres portugueses colonizarem. Essas terras receberam os nomes de capitanias hereditárias, porque passaria de geração em geração. E muitas riquezas deveriam ser enviadas para Portugal. A capitaniia hereditária que deu origem ao estado de São Paulo foi a de São Vicente, atual Baixada Santista. O nobre que recebeu essas terras foi Martim Afonso de Souza e fundou a primeira vila europeia no Brasil. A colonização começou desse lugar para todo o resto do estado de São Paulo. Seguindo os percursos dos rios, muitos homens se adentravam na mata atlântica, que antes existia, e se deparavam com animais silvestres, vegetações que só existiam por aqui, e os povos nativos, que os portugueses chamaram de índios. Esses homens tinham um objetivo inicial. Eles trabalhavam para os donos das terras e iam em busca dos índios para o fazerem escravos. Esses homens eram os bandeirantes. Para capturar os índios, se adentravam na mata, abrindo caminhos. Com o passar do tempo, formando novos vilarejos, novos povoados, e desses povoados formando novas cidades, como por exemplo, Sorocaba, Jundiaí e Campinas. A vegetação foi modificada. Agora, as matas dariam lugar a uma única plantação em escala gigantesca, de trigo, e depois de café, no estado de São Paulo. Os portugueses trariam outros animais para cá, modificariam também a fauna e a flora. Mas você acha que os índios aceitavam calmamente? Claro que não. Por isso, apenas duas das capitanias hereditárias darão certo para Portugal. Os índios invadiam em defesa de seu território e muitos, muitos mesmos, foram assassinados, capturados ou feitos de escravos. Assim se iniciou a colonização do estado de São Paulo. No próximo vídeo, veremos a continuação. Tchau. 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 Tchau.